Abrindo aqui o CR7, esse também é um curió repetidor José Alves aqui com mais um vídeo Você vai ouvir agora o canto do pássaro para você baixar aí no seu computador Mas se você quiser entender todas as mudanças que fizemos nesta edição Continue assistindo o vídeo até o final Porque você vai entender quais foram os formatos que eles foram gravados Quantos arquivos você vai receber Então veja o vídeo até o final Vamos escutar o canto agora Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. 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 Agora que você já ouviu o canto, vamos entender as modificações que foi feita nesta edição. Continue assistindo esse vídeo para você ver todas as mudanças que fizemos neste arquivo. Esse aí que você acabou de ouvir é o canto do CR7. Vou dizer para você o que foi que nós modificamos, vou dizer para vocês o que foi que nós fizemos nessa edição para você entender. Observe também que nós temos uma sequência com seis repetições e três repetições também. O detalhe é que nesta sequência aqui, começa com os pialados da mesma forma que, olha, ela tem três pialados, dois segundos, dois segundos, cinco segundos, inicia o canto. São três pialados, sendo que de pialado para pialado são dois segundos. Agora, de canto para canto, nesta sequência, nós deixamos aqui exatamente, pessoal, um minuto de canto para canto. Isso é importante demais, porque como esse pássaro é um pássaro que repete muito, ele tem alto índice de repetição, nós colocamos aqui um minuto de canto para canto, tudo isso para ajudar na assimilação, no aprendizado, se você quiser ensinar para o teu filhote. E também, nós fechamos a cantada com seis batidas de praia, ou seja, no normal desse canto aqui, ele fecha as cantadas dele, se eu não me engano é com três e quatro, nós colocamos com seis. São seis batidas. E também, você vai ver aqui que tem todo esse módulo, né? E no final das sequências, nós temos aqui, nós temos aqui isso que você vai ouvir agora. Presta atenção, eu vou tocar aqui para vocês ouvirem. Olha aí. Assiste aí para vocês entenderem. Isso aqui é conhecido como rasgada em ré. Essa rasgada aqui é uma das mais bonitas. O criador que tem um curioca em ré, como essa rasgada, é uma rasgada perfeita. E ela só vai tocar uma vez a cada 30 minutos nesta edição. Uma vez a cada 30 minutos, o filhote vai escutar essa rasgada em ré. Portanto, assim ele vai aprender essa rasgada, que é uma das mais bonitas. Questão de gosto, tá pessoal? Se você, caso não queira essa rasgada, nós temos também essa mesma edição, sem essa rasgada. É questão de gosto, simplesmente. E também, depois dos 30 minutos dessa sequência, vai ter os intervalos. Aqui está, são essas as três sequências de canto que eu vou te mandar. Nós temos aqui 30 minutos de canto, 15 minutos de silêncio. Aqui nós temos 30 minutos de canto, 15 minutos de som de água de rio. E aqui nós temos também 30 minutos de canto e 15 minutos de som de ondas do mar. E você receberá seis arquivos de áudio. Presta atenção, seis arquivos. Sendo que três arquivos são gravados em WAV com 4.1 QHZ 16 bits. E mais também três arquivos de áudio que você também receberá no formato de MP3 de 320 kbps. Os 320 kbps é equivalente ao áudio de CD. É uma alta resolução de som. Então, você receberá estes arquivos para ser baixados aí direto no seu computador. Espero que até aqui você tenha entendido. Continue assistindo que eu vou falar mais sobre este produto. Presta atenção no vídeo. É muito fácil você baixar estes arquivos no seu computador. Nós vamos disponibilizar o link que vai lhe permitir baixá-los sem sofrer nenhum tipo de perca desses arquivos. O áudio manterá a frequência certa, correta, como ele foi gravado aqui no nosso computador. Estes arquivos estão hospedados em servidores que não compactam os arquivos. Ou seja, do jeito que ele foi gravado aqui, você recebe aí no seu computador. E depois de você haver baixado, muito fácil você fazer isso. Depois de você haver baixado no seu computador, você pode colocá-lo no seu cartão de memória, no seu pendrive. Se o seu aparelho não lê o WAV, ele vai ler o MP3. Ou seja, sempre indicamos que você coloque os dois arquivos na raiz do seu cartão de memória, o pendrive. Olha só pessoal, é muito bom dizer para vocês, não adianta você tentar passar para o seu pássaro um canto fora de frequência. Claro que você pode entrar aqui no YouTube e baixar o áudio de qualquer pássaro, de qualquer vídeo. Se você não souber fazer a edição, se você não souber fazer a formatação para que o canto fique dentro da frequência correta, você vai tocar para o seu pássaro um barulho. E esse barulho significa dizer que ele não vai entender como um canto e por isso ele não aprende. Portanto, nós disponibilizamos para vocês esses arquivos gravados com alta qualidade, com alta frequência. Tudo isso para facilitar para você e você conseguir alcançar o objetivo de ensinar o seu pássaro a cantar. Espero que você divulgue nas suas redes sociais, nos grupos que você participa. Claro, eu agradeço a sua audiência qualificada. Espero te ver no próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.